É nossa, é? É nossa! É nossa! Nossa! Está muito melhor que em outros lugares! Eu já quero comer, você vai ficar me desplazando. Traga suas fotos para você. Eu não quero ver você qualquer outra vez. Eu não quero ver você qualquer outra vez. Veja suas fotos para você. Veja sua fotos para você qualquer outra vez. Eu não quero ver você quatro. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?